Fala galera bacana, estamos aí para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mockup Só que há um diferencial nesse vídeo porque nós não vamos aí trabalhar com mockup pronto Nós vamos criar um mockup a partir de uma imagem Então eu peguei uma imagem na internet e nós vamos redesenhar esse mockup Eu espero que você curta esta aula, é uma aula bem interessante E eu tenho certeza que vai ajudar você porque isso vai valorizar o seu trabalho aí A apresentação do seu trabalho para o seu cliente, isso é muito importante porque com isso você ganha mais credibilidade O cliente aprova com mais facilidade uma arte e mostra também uma organização maior referente ao seu trabalho, ao seu serviço Então vamos lá, eu peguei uma imagem na internet e nós vamos trabalhar em cima dela Eu quero nesse vídeo explicar bem rápido para vocês aí, superficial mesmo sobre como converter aí um objeto Ou uma imagem né, ou um objetozinho em um objeto inteligente Então para isso nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar um novo documento Vou vir aqui nesse menu arquivo novo ou CTRL N e vou criar um novo documento O meu documento será criado no tamanho A4 e eu vou colocar aqui a orientação em paisagem Lembrando que essa imagem que eu estou utilizando está na descrição do vídeo para vocês também utilizarem a mesma imagem Mas eu quero que vocês pratiquem com outras imagens que você encontrar aí no Google Então vou clicar aqui e vou criar então o meu documento Está criado e eu vou arrastar a imagem aqui para dentro Antes de arrastar a imagem, eu vou explicar para vocês um pouco aqui do objeto inteligente Então o objeto inteligente vai funcionar assim, digamos que eu trabalhe aqui com uma elipse Então vou pegar a elipse e vou colocar uma elipse aqui sem traçado e vou colocar uma cor aqui, um vermelho Então vou fazer uma elipse vermelha e olha aqui, beleza Então eu tenho aqui a minha elipse vermelha Só que essa elipse, se eu transformar, se eu modificar essa elipse Vou mostrar para vocês aqui então para facilitar mais ainda em um retângulo Tem aqui o meu retângulo, ele encaixa ali certinho, está vendo? Então ele é um retângulo, se eu clicar aqui eu consigo alterar a cor Então eu posso vir aqui e alterar a cor Só que o mais interessante é que esse retângulo, se eu transformar ele Ao entrar em uma transformação, por exemplo com o CTRL T aqui Eu tenho esses eixos Então eu vou dobrar ele aqui e você vê que ele muda de forma ali todo Ele fica todo alterado ali a forma Só que o diferencial disso aqui é que se eu chegar e entrar no modo de transformação Se eu vier aqui agora e transformar ele em um objeto inteligente Ele vai ser um objeto inteligente a partir disso Então quando eu clicar aqui, por exemplo, ele vai estar aqui o formato da minha página Mas olha aqui para vocês verem, todo torto E o que eu quero não é isso Eu quero um objeto inteligente para que se porventura Olha aqui, para que se porventura Eu chegue a clicar aqui Nele para entrar, para transformar Ele mantém essa forma mesmo que eu dobrar ele Então para isso acontecer, você tem que converter ele em um objeto inteligente Antes da alteração Então eu venho aqui, convertei em um objeto inteligente E antes da alteração, eu converto ele E agora eu posso dobrar ele, levar ele para onde eu quiser Interessantíssimo é que Sempre que eu clicar aqui, por exemplo Se eu clicar aqui, por exemplo, agora Ele vai abrir para mim um novo documento reto Na forma original de quando eu converti ele em um objeto inteligente Espero que vocês tenham entendido Se não entendeu, não se preocupe Porque nos outros vídeos nós vamos falar mais sobre mockup E vamos redesenhar vários mockups Para que vocês realmente entendam a base disso E que fiquem realmente bons nesse negócio Então eu vou fechar aqui agora E vou fechar Espera só um pouco Eu vou fechar aqui agora E agora eu vou duplicar isso aqui Ctrl J E presta atenção em uma coisa aqui bem interessante Que a cor que eu colocar nesse aqui, por exemplo Digamos que eu vou alterar a cor Desse objeto Eu vou abrir aqui e vou alterar Se eu alterar, por exemplo, a cor para uma cor azul E quando eu der um Ctrl S Opa, ali está cinza, né? Vamos colocar aqui um azul E eu der um Ctrl S Para salvar e fechar essa aba Presta atenção que os dois ficaram azuis, né? Então isso é bem legal Se eu entrar nesse objeto, por exemplo E fizer um retângulo branco aqui no meio Pode ser um retângulo vermelho ou branco Presta atenção aqui Vamos colocar aqui Vamos deixar aqui um retângulo branco Ou vermelho Se eu fechar aqui agora A outra imagem também vai ter essa mesma faixa Então isso é o legal do objeto inteligente, né? Porque você pode fazer isso aqui E sempre que você precisar mudar algo dentro da sua arte Ou, digamos, um texto que você quer sempre vermelho Ou digamos que aqui você tem um tema vermelho Aqui você tem um rodapé vermelho Você quer sempre fazer essa alteração Você pode converter esse objeto inteligente E arrastar para cá Então sempre que você mudar a cor desse Esse aqui também vai mudar Entendeu? Então ele tem que partir da cópia Do que você fez o objeto inteligente Estou me alongando, estendendo bastante Que eu quero que vocês saiam daqui Aprendendo isso aqui Eu não quero que vocês Que tenham aprendido Eu não quero que vocês saiam daqui Para ter que buscar outros recursos, tá? Então é por isso Então vamos arrastar a minha imagem aqui Para eu explicar melhor para vocês Vou arrastar o meu mockup Ela é uma imagem Tá ok, ó? Então presta atenção Que eu tenho aqui um mockup Que é uma imagem Isso aqui é uma imagem, ó Peguei na internet uma imagem Não é um mockup mesmo Se eu clicar aqui, por exemplo Vai abrir Vai abrir a imagem Ou seja, não abre o mockup Para eu vir aqui E colocar a minha imagem aqui dentro, né? E a imagem que nós iremos colocar Neste mockup Que nós vamos criar É a imagem aqui Do menu Desse restaurante, tá? Esse menu não foi acabado ainda Não é o original Mas nós vamos trabalhar com ele Então a primeira coisa Que nós vamos fazer É voltar para o mockup E tentar entender Aqui, ó Nós vamos trabalhar com a página 4 E aqui tem que ter as mesmas dimensões De uma 4 Beleza? Então para sair certinho O que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma 4 aqui, né? Na minha área de trabalho E aí eu posso fazer o seguinte Eu posso fazer assim, ó Eu vou vir aqui Pego a ferramenta retângulo, né? E posso desenhar aqui, ó Um retângulo qualquer E aqui Aqui eu posso fazer o seguinte Eu tenho essas opções aqui em cima Que é o tamanho aqui do meu documento E eu posso alterar essas opções Colocando, por exemplo O tamanho de um papel A4 Que é 21 por 30 Vamos colocar aí 21 por 30, né? Então eu vou colocar aqui, ó 21 Aí eu tenho que colocar 21 cm de centímetros, tá? Então 21 cm Por 30 cm Então olha lá, ó Então eu tenho aqui Um papel A4 De 21 por 30 Então agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui nessa alcinha aqui Deixa eu mudar Alterar a cor aqui Vamos colocar um vermelho Vamos trabalhar com vermelho Então eu vou pegar Essa Essa Objeto aqui Vou dar um CTRL T Pra converter ele Em um objeto inteligente E agora eu vou pressionar A tecla SHIFT Vou, ó Diminuir Ele aqui, ó Mantendo a mesma proporção Tá? Então eu mantive a mesma proporção Se você quiser Você pode Antes de fazer isso aqui Pra você não perder nada Você pode vir aqui, ó Clicar aqui Converter Em um objeto inteligente Tá bom? Convertir em um objeto inteligente Dei o CTRL T A partir daqui Tudo que eu fizer Dentro da Da Caixa de objeto inteligente Vai ter Ele quadradinho No tamanho A4 Pra você Então eu vou diminuir aqui E vou colocar ele, ó Nessa posição aqui Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso Remodular Ele aqui Colocando ele Nessa posição Da folha aqui Então eu vou aqui Colocar a opacidade Um pouco menor Pra eu conseguir enxergar O que eu tô fazendo Então eu vou colocar aqui, ó Posso escolher Onde eu vou escolher O primeiro canto Onde vai ficar o primeiro canto Então digamos Que eu quero O primeiro canto aqui, ó Então eu vou colocar O primeiro canto Certinho aqui Beleza Vou dar um CTRL T Pra abrir a transformação E a partir daqui Eu vou começar A modelar as pontas Vou apertar a tecla CTRL Pra ficar branquinho Meu pincelzinho aqui, ó Tá vendo? Branquinho Vou vir e arrastar Pra cá E encostar Nessa ponta aqui, ó Então eu quero que Tampe essa ponta Beleza? Com o O ALT E o SCRU do mouse Você vai conseguir Dar zoom E tirar o zoom Então agora eu vou Chegar essa ponta aqui, ó Pressiono CTRL Trago pra cá Beleza? Venho aqui agora E trago Pra cá, ó Ótimo Quando você vê Que tampou certinho Que não tem nada Ficando pra fora Que ainda tem um pouquinho, ó Que tampou certinho E não tem nada Ficando pra fora Ainda tem um pouquinho ali, ó Esse branco Não pode aparecer Tá? Tem aqui um pouquinho, ó Tem que tentar ser Mais detalhista Que possível Pra não ficar Muita falha, tá? Você dá um enter Ou pode vir aqui, ó Clicar aqui Pronto CTRL 0 Pra estender E aqui você pode Voltar a transparência Então tá aqui, ó Se você entrar aqui agora Você vai ter exatamente A mesma página aqui Tá bom? E isso é a jogada do negócio Agora saca por que Que eu tô falando isso Agora você tem a possibilidade De vir aqui Apagar a parte do menu, ó Vamos apagar a parte aqui do menu Apagamos a parte de cá, né? E agora nós vamos dar um CTRL E E vamos salvar aqui na área de trabalho É... A capa Vamos aqui Capa Pronto PNG Vamos esperar salvar Ou você pode dar um print certinho O tamanho certinho E colocar lá dentro, tá? Eu acho mais rápido Do que fazer isso aqui É... Então pra mim Eu acho mais rápido Vou dar um OK E salvei aqui, ó Os próximos Eu vou dar print Só vou mostrar pra vocês Que como funciona assim Ó Esqueci de entrar dentro da transformação Tá vendo? Então vou fazer o que? Vou voltar aqui E entrar dentro da transformação E agora eu vou arrastar a minha imagem Pra cá, ó Beleza Ó Com o SHIFT pressionado Agora com o SHIFT ALT Eu vou esticar ele aqui, ó Até ele alcançar as bordinhas ali, ó Tampou a parte vermelha Ótimo Aperto CTRL S pra salvar Salvando 77% Assim que terminou de salvar aqui, ó Eu venho e fecho E ele tá ali Então olha que bacana isso daí, né Agora vamos tentar entender Essa parte aqui É a parte que tá aberta Que é a parte onde tem os produtos Então nós vamos redesenhar ela também Então pra isso O que eu vou fazer? Vou vir aqui Selecionar essa camada De baixo Onde tá o mockup E vou começar a redesenhar Então vou redesenhar aqui Primeiro agora Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Se vocês tiverem uma dimensão exata Vocês não precisam Fazer sem papel A4 Lá atrás eu podia ter salvo O papel A4, tá? Como eu não salvei Agora eu tenho que fazer novamente Aí eu vou ensinar aqui pra vocês O que vocês podem fazer Vocês podem fazer o seguinte Vou fazer aqui o tamanho De um papel A4 Mais ou menos aqui No olho mesmo E agora eu vou colocar aqui 21cm Por 30cm Pronto Agora eu posso fazer o seguinte Antes de converter ele Em um objeto inteligente Eu vou duplicar ele Com o ctrl J E vou pegar essa camada E vou ocultar ela Pronto Ocutei essa daqui Ficou só essa Então agora eu vou converter Esse aqui em um objeto inteligente Pronto Vou agora dar um ctrl T E vou diminuir ele aqui Diminuindo ele Eu vou dar um enter Vou colocar ele na posição Que ele deve ficar Vou diminuir um pouco mais Pra facilitar aqui pra mim o trabalho Pronto Vou colocar ele agora Na posição aqui Vou tomar como base Essa emenda aqui Essa ponta aqui E agora eu vou tirar um pouco A opacidade dele aqui Vou deixar mais ou menos Aqui Beleza Bem menos Pra eu enxergar bem ali O que eu estou fazendo Ótimo Vou dar um ctrl T Pego essa ponta aqui E trago Pra cá Pego ctrl T E trago essa pra cá E essa pra cá Agora aqui Agora aqui Tá jogada Saca aqui ó Vamos encaixar as pontas Tá Que não encaixou as pontas aqui Então vamos encaixar as pontas Ó Então encaixa o negócio Bem mesmo Pra não dar problema Tá Vou vir aqui agora E vou encaixar aqui Ó Pressiono ctrl Vou buscar aqui Onde é a emenda Aqui ó Então a emenda é mais ou menos Aqui onde faz a dobra Pronto Aqui tá certinho E aqui ó Aqui tá fechado E aqui eu vou encaixar também Pressiono ctrl Veja onde é o encaixe aqui O encaixe é mais ou menos Aqui Então dou um enter Tudo certo Ctrl 0 Ótimo Agora o que que eu vou fazer Veja que aqui ó Tem Uma curvinha Aqui e aqui Então você vai dar o ctrl T Vai vir aqui ó Nesta opção aqui ó Tem o bloquear Tá vendo aqui O concluir E você vem nessa opção aqui Pra você fazer essa transformação Aqui é como se você estivesse trabalhando com as curvas Então você clica aqui E joga esses nós aqui pra cima Essas alças Tá vendo ó Encaixou lá certinho Você vai vir aqui agora embaixo E vai fazer a mesma coisa Então se você pegar algo que tem uma curva Você vai fazer dessa forma Vou vir aqui em concluir Concluiu Pronto Dou um ctrl 0 E encaixou ali Certinho Então olha lá Agora eu vou voltar aqui A opacidade E olha que show Esse outro aqui ó Eu vou dar um ctrl J Nele novamente Vou tornar ocultar o de baixo E vou agora Converter esse aqui Em um objeto inteligente Converter em um objeto inteligente Dou um ctrl T E agora vou diminuir com shift e alt Só pra eu poder encaixar ele aqui ó Então vamos encaixar ele aqui Vou jogar uma transparência Bem forçada Pra eu poder enxergar né E aí nós vamos agora fazer o seguinte Vamos buscar as pontas Então vou encontrar primeiramente Essa ponta aqui ó Bateu ponta com ponta Vou agora dar um ctrl T E vou puxar aqui As pontas ó Vou colocar a primeira aqui Pra depois a gente não ter que vir revisando Vamos tentando revisar já Às vezes não é possível Mas vamos tentando aí melhorar ó Vou trazer esse e colocar Mais ou menos aqui Galera Dessa forma aqui Já que você não tem uma visão De como fazer ó Você não tem uma visão de onde para Você tem que mais ou menos Tentar perceber aí Com percepção mesmo Onde que vai encaixar Tá bom Então ó Vou abrir aqui a transformação Novamente Vou puxar essa ponta pra cá Porque não encaixou aqui ó Então eu puxo a ponta aqui Encaixo Né Me certifico De que Não tá fora aqui ó Então ó Encaixei Tá vendo Tá vendo que o de cá Tá um pouco fora Então Dou um ctrl T Encaixa ele aqui ó Ó Isso Encaixo ele ali ó Então ótimo Encaixou E vou voltar aqui em cima E vou conferir ó Isso aí ó Pronto Calma aí Vou dar um ctrl T Calma aí que eu peguei o errado ali ó É esse aqui Isso Um ctrl T E agora nós vamos Modelar aqui ó Vamos modelar certinho Leva bem pra cima Prontinho Agora o que nós vamos fazer Vamos dar um ctrl T E vamos fazer essa curva aqui ó Então vamos vir aqui E vamos curvar isso aqui ó É como Se a folha tivesse Dobrada né Tipo fazendo uma onda Então vamos vir aqui Mesma coisa Aqui é pouquinho Não é muito Que senão vai aparecer Pronto Ainda apareceu um pouco ali Tá vendo Então vamos voltar E vamos vir aqui ó E fechar um pouco ó Beleza Vamos agora colocar Aqui a página né Então vou vir aqui ó 100% também Vou pegar esse aqui Vou renomear ó É Página Esquerda Beleza Vou vir aqui Página Direita Beleza Então vou vir aqui Vou abrir esse aqui ó Esse aqui é o da esquerda Então vou abrir ele aqui E vou Vim aqui na minha arte E vou pegar a página de cá Então vou Agora pegar essa página Vou vir aqui E vou dar um No caso aqui Eu não vou salvar tá Eu vou dar um print mesmo Pra adiantar aqui O serviço pra gente Então ó Dei um print aqui Beleza Vou agora pegar E fazer o que Vim aqui E dar um ctrl V Dei um ctrl V Agora É só Aumentar aqui ó Então vou aumentar Bastante Tá vendo que essa folha aqui Já não ficou Um padrão Tão Tão legal Mas encaixou certinho ali Isso que importa Então agora Eu vou encaixar ele aqui Na onde que eu quero Posição E vou Dar um ctrl S Ctrl S Eu acho que eu fiz Na página errada né É Fiz na página errada Então nós vamos fazer o seguinte Eu fiz na página errada Nós vamos pegar Esse aqui E vamos arrastar Pra cá Olha lá Eu fiz na página errada Mesmo Deixa eu fechar esse aqui Sem Calma aí Que eu Só pra consertar aqui Pra vocês Pra vocês não ficarem confusos No que eu tô fazendo Deixa eu apagar isso aqui Vou fechar aqui E vamos fazer de novo Que eu abri aqui a página E fiz errada Então vamos pegar Aqui é o da Nós vamos pegar Esse aqui Então pronto Agora eu vou dar Um ctrl V Nesse aqui E vou aumentar Nele Porque esse aqui É a página da direita Lá que nós pegamos Então eu peguei aqui Ótimo Dei um enter E agora é só Fechar aqui Pronto Então Esperar carregar E vai encaixar lá Encaixou Certo Agora nós vamos abrir O outro E vamos lá Na arte Vamos dar um print Pegando aqui Esse da esquerda Então ó Print E vamos pegar Esse aqui ó Pegar mais ou menos Aqui ó Talvez as pizzazinhas Não vão encaixar Certinho lá Porque a gente tá Aqui fazendo Na correria né Então ó Vou aqui agora Dou um ctrl T E vamos Aumentar ele aqui ó Beleza Agora só fechar aqui Salvar E vamos ver o resultado aí Beleza No caso aqui A pizza não encaixou Certinho A gente tinha que ter Salvado né No lugar de dar o print Tinha que ter salvado Certinho Mas dá pra vocês Entenderem aqui Como é que fica Então bem interessante Agora eu quero mostrar Pra vocês Essa parte aqui Galera Essa aqui Vai pegar um pouco mais Então Esse aqui que a gente salvou Nós vamos Converter ele em um objeto Inteligente Vamos dar um ctrl T E vamos Diminuir ele aqui Com shift e alt Pressionado Ótimo Vamos aqui agora Colocar ele Nessa posição aqui E vamos levar ele Pra cima Tá Vamos levar ele aqui Pra cima Pra gente poder trabalhar Depois a gente leve Lá pra baixo Ó Vou diminuir E agora eu vou Fazer o seguinte Um ctrl T E vou começar A colocar as pontas No lugar Então primeira ponta Essa daqui Nós vamos encaixar aqui Vamos pegar Essa daqui E vamos Encaixar aqui Então vamos fazendo Isso aí Ó Nesse caso aqui Você não vai precisar Encaixar Todos bem certinho Tá Então você não precisa Encaixar todos Bem certinho Inclusive Eu até sugiro Que você deixe um pouco Pra dentro Assim ó Porque a parte Que te interessa É a parte Onde vai aparecer Aqui ó Essa parte É a parte Que te interessa Tá O que você tem Que tomar cuidado É aqui ó Nessa bordinha E nessa daqui Então ó Vamos voltar aqui Vamos dar um ctrl T E vamos chegar Um pouquinho Mais próximo Aqui Nada demais Não precisa ser Muito Então vamos lá Embaixo Observar Como é que ficou lá Fechou Fechou ali ó Vamos ver aqui Como é que ficou Então a gente precisa Melhorar essa parte aqui Então eu vou pegar aqui ó E vou tentar Melhorar isso aqui Eu vou chegar Essa ponta Bem aqui Tá vendo Vou abrir Essa parte aqui ó Porque tem uma onda Aqui que precisa Ser trabalhada Ou então Nós podemos descer Ele um pouco mais Pra baixo Todo junto aqui De uma vez só Isso Sem afetar Na nossa arte Então vamos aqui É Levar isso aqui Um pouquinho Pra dentro Pode ser mais ou menos Assim E aí agora Já melhorou Muito Aqui deu uma saída Então vamos aqui Levar um pouquinho Mais pra dentro Que ali é sombra Beleza Ó Saiu aqui um pouco Tá vendo Então isso aqui Tudo vocês vão Precisar ficar encaixando Pra não dar pra ver Essas partes Né Porque é interessante Que não dê pra ver Vou voltar aqui em cima E vou chegar um pouco mais Pra Borda aqui ó Isso Então acredito que agora Não vai dar pra ver Não Ótimo Vou jogar aqui E vou mandar pra baixo Agora eu vou mandar pra baixo Aqui ó Pronto Ficou lá embaixo Beleza O que que nós podemos fazer Nós vamos abrir Aqui E vamos trazer A parte Que no caso ali Seria o menu fechado Então seria Essa parte aqui Então nós vamos Levar ela pra lá Então vamos aqui Dar um print Deixa eu abrir E vou dar um print Aqui nela Então vou pegar aqui Até mais ou menos Aqui E agora eu vou dar Um print nela E vou colar aqui Ó Isso Fechou Ótimo Vou agora Dar um control Aqui ó Pra não ficar muito Pretinho ali na borda Vou chegar um pouco Pro lado de cá Isso E agora eu vou dar Um control S Pronto Posso fechar aqui ó Esperar Carregar aí Isso Vamos fechar aqui agora E olha lá Só porque aqui Tem uma transparência Então você pode Ó Jogar essa transparência Aqui Tá vendo Ó Pode deixar um pouquinho Assim de transparência Ou não Ou você pode deixar Tudo meio escuro Assim mesmo Beleza E olha lá Aqui você pode até Aplicar uma sombra Por exemplo Se você te ocultar Aqui você vai ver Que tem uma sombra Pegando lá né Então você pode Criar uma nova camada Control Shift N Uma camada vazia Aperta a tecla B Pegando o pincel Tá vendo aqui ó Então tecla B Pegando o pincel Vou aumentar aqui o tamanho Do meu brush Então ó Pode pegar a cor aqui Da capa aqui Essa cor escura Que vai formar A sombra E aí nós vamos fazer O seguinte Vamos É... Diminuir a opacidade E aí nós podemos Pressionar a tecla Contro Selecionar Essa camada De baixo Para a gente Não correr o risco De preencher aqui fora E dar umas pequenas Pinceladas aqui assim ó Criando a sombra Dá um Control D Para tirar a seleção E Control Zero Para afastar E olha aí O nosso mockup Como ficou bonito né Ficou muito legal mesmo Muito bom É... Agora se você quiser Imitar essas sombras Aqui também Aí você pode trocar o fundo Você pode escolher Outro fundo Ou pode também Fazer o seguinte Aqui ó O seu fundo Né Você pode até jogar Aqui É... No fundo aqui Uma cor Uma cor sólida Por exemplo E aí você trabalha Com um pouco de transparência Para fazer o... A sombra Prevalecer Ou você pode Estar alterando as cores Aqui ó Clica aqui duas vezes E aí você pode Buscar cores aqui Da... Da própria arte Né Ó Então olha Para você ver Muito bacana Pode trabalhar com degradê A sombra ainda Vai continuar lá Então você tem Possibilidades aí Para estar trabalhando Na sua arte Né Muito bom O resultado fica Dá para você Mostrar para o seu cliente Como a arte dele Vai ficar Né Demora um pouquinho Mas depois você pode Guardar esse mockup E estar utilizando Em outras artes Mostrando para ele Aí Como fica Tá Eu vou salvar isso aqui Como mockup Vou até colocar aqui Organizar aqui ó Então nós vamos fazer o seguinte Eu vou organizar aqui agora Esse aqui É o fundo Né Esse aqui É a parte É... De baixo aqui Dessa Dessa primeira camada Cadê ela? A primeira camada Isso aqui é a sombra Aqui A primeira camada Aqui Então nós vamos Colocar ela aqui ó Isso E a sombra Acima aqui ó Então Esse documento aqui Nós vamos salvar ele aqui ó Vamos salvar como É... Fechado E esse aqui É o nosso fundo Aqui ó Nós vamos colocar Essas duas páginas Como aberto Então você sabe Que aqui É o fechado Né Toda a parte fechada E toda a parte aberta E aqui É simplesmente O fundo Então eu vou colocar Fundo E vou até deixar Uma camada de cor Aqui pra vocês Caso vocês queiram Modificar Alterar Essa cor Então olha aí ó Vou deixar Mais ou menos assim Vou deixar oculto Vocês podem aqui Tá trocando Cor Do fundo Então tá aqui O mockup Pra vocês Super bacana Foi rápido de fazer E se um dia vocês precisarem Tá aí o mockup E vocês podem treinar E praticar aí Dentro dessa aula Se vocês não tiverem Entendido aí A explicação Tenha certeza É... Que eu vou tá Fazendo outros vídeos Referente aí A mockup Espero que vocês curtam É... Porque nós vamos fazer Mais vídeos aí Nesse segmento Tá bom? Até que vocês tenham Uma compreensão melhor De como Elaborar o mockup Do zero Sem ter que tirar Modelo de nenhum Né? Então isso Eu tenho uma certeza Que vai ajudar Muito vocês Vai salvar muito A vida de vocês E nós vamos aí Praticar em outros tipos De mockups também Beleza? Fica ligado Você que não tem o Photoshop Instale ele aí Começa a praticar Porque é muito bom Também Porque você tem Essas possibilidades Incríveis aí De tá Elaborando projetos Pra mostrar Pra o seu É... Cliente E não só isso Você pode também Elaborar o próprio menu O próprio flyer Aqui dentro do Photoshop Beleza? Galera Forte abraço Não esquece de deixar O seu comentário Seu joinha Se você gostou do vídeo Já deixa o joinha Se não gostou Lindo também Mas deixa o seu dislike Mas comenta O porquê que é Que você não gostou Pra que eu possa melhorar Beleza? Porque se você Dá o seu dislike E não deixa o comentário Onde foi que eu errei Ainda deixa lá assim Olha cara Deixa o dislike Porque eu acho Que deixou a desejar Nisso e nisso e nisso Tá? Porque isso gera crescimento Agora o seu dislike Sem um comentário É... Pra que eu possa crescer Aí ele vai suar Vai ser interpretado De... Muitas das vezes De forma meio que irônica Né? Então Faça isso Deixe seu comentário Dizendo onde foi que eu errei Se você gostou da aula Compartilha Pra que outras pessoas Também Tenham a mesma oportunidade Que você está tendo Aí de aprender com o canal Né? Porque todos nós sabemos Que curso de design É algo muito caro Que tá Envolvendo nesse meio Que muita gente Não passa informação Então dê a essas pessoas A oportunidade De aprender É... Uma nova profissão Né? Que isso aqui É uma nova profissão E hoje eu vivo disso E eu tenho certeza De que muitos aqui No canal Hoje estão vivendo disso Graças ao canal Então dê a essas pessoas Aí Essa oportunidade também Beleza? Forte abraço Te vejo no próximo vídeo E fui!